O vereador Alexandre Maduro. Olha só, em Santarém, no nosso município, quando um contribuinte tem uma dívida inscrita em dívida ativa, vou dar como exemplo, você deve R$ 100 mil ao município. Esse cara na câmara vai fazer muito bem, por gentileza, tem algum telefone ligado. Aí, quando você procura o município para resolver essa sua dívida, pagar os R$ 100 mil, por exemplo, você chega lá, você não deve R$ 100 mil, você deve R$ 100 mil de dívida e mais de 10% do honorário do procurador jurídico do município. Mas, eu, por exemplo, eu falo com experiência própria, porque eu já procurei a Secretaria de Finanças outras vezes para resolver problemas de contribuinte, e no momento que eu solicitei o boleto para eu pagar, a Secretaria de Finanças no setor de dívida ativa disse que eu teria que primeiramente pagar o honorário do procurador e esse depósito ser feito em conta individual, para depois eu ter acesso ao boleto da minha dívida para que eu pudesse efetuar o pagamento. Ou seja, é condicionado com o pagamento de um imposto que é devido e que o contribuinte quer pagar, mas para ele ter acesso, ele tem que primeiro pagar o procurador e de forma separada, na conta pessoal. Eu entendo que existe o honorário de sucumbência, nós, tanto na Receita do Estado quanto na Receita Federal, a partir do momento que a gente procura a Receita para fazer o pagamento da dívida, seja visto ou parcelado, a gente parcela a dívida normal independente disso. Se quem deve e quem tem que pagar ao procurador não sou eu contribuinte, e sim o município que deve repassar. Então, eu quero pedir um estudo relacionado a isso, para que a segunda comissão possa emitir um parecer, para que essas cobranças, não estou dizendo que não deva ser pago para o procurador, isso está na legislação, tem que ser pago, mas não da forma que está sendo cobrado, que a gente não possa ter que pagar na conta pessoal do procurador, porque caracteriza como se aquele procurador que está nomeado através de um decreto, recebendo como servidor público, usando o repartimento público para trabalhar, é como se a gente estivesse advogando em causa própria. Então, é o que caracteriza na visão do contribuinte. Então, o que eu quero pedir é uma revisão dessa legislação, para que a cobrança seja feita de forma correta, para que não possa dar a entender ao contribuinte que ele está sendo ali lesado ou pagando algo que não deva, depositando primeiramente na conta pessoal de um procurador, para que ele possa ter acesso ao boleto. É o que está sendo feito. Está condicionado esse pagamento. Ainda convido algum vereador para discutir.